Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Vanessa, esse é o canal Madame Mystic Oráculos, sejam todos muito bem-vindos. Se você é novo, já vou te convidar, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e fica super à vontade para deixar o teu comentário. Nós temos aqui no canal também o envio do reiki, que é totalmente gratuito, tá? O reiki é uma energia de cura, não é uma oração, tá? Eu friso muito bem isso, porque tem uma diferença muito grande. O reiki atua como um tratamento na vida de vocês. Então, quem quiser participar, deixa aqui nos comentários nome completo ou iniciais, sempre com a data de nascimento, dia, mês e ano, certo? Quer colocar o teu bichinho de estimação? Coloca o nome e a espécie, tá? Então, o nome, se é um gato, um cachorro, um pássaro, lembrando, é gratuito, tá? O único reiki que está incluso na área de membros, aliás, convido vocês a visitarem, tá? Aqui no primeiro comentário fixado, ou na descrição do vídeo, ou na página inicial do canal, ou às vezes o YouTube sugere para vocês o Seja Membro, tá? Então, se vocês quiserem fazer parte, serão muito bem-vindos. Agradeço aos que contribuem já, tá? Dentro de todos os níveis têm algum tipo de benefício, então, desde o primeiro nível, vocês têm algum benefício, como o reiki para as casas. Toda sexta-feira, eu faço o envio do reiki para as casas, tá? Para limpar, para energizar, para ajudar aí com a energia, tá bom? Certo, gente? Peço desculpas para vocês, a minha voz e possíveis pausas no vídeo, eu estou com uma crise de rinite, né? Tempo muito louco aqui em São Paulo, um dia está 35, quase 40 graus e no outro está 20, então, haja esse sistema para nos defender, né? Para ajudar. Mas tudo certo, tudo sob controle, só pode ter umas pausas aí para vocês não ouvirem os meus espirros, tá bom? Vamos lá, então, nosso vídeo de hoje. Eu estou com essa imagem linda aqui de Gaia, tá? E a gente vai ver os próximos acontecimentos importantes, certo? Se aparecer um prazo aqui nas leituras, eu falo, mas a gente vai ver o que é mais importante aí que vai acontecer de forma rápida, né? Claro, na vida de vocês, tá bom? Nós temos aqui três opções. Primeira, uma pedrinha da lua, uma pedrinha da lua, certo? A segunda é uma ágata de fogo, aqui, para vocês enxergarem, ela é a cor do cenário. E a terceira é um quartzo rosa, bem clarinho, né? Mas acho que dá para ver, é um quartzo rosa, certo? Então, façam as suas escolhas, fiquem aí super à vontade. Vamos ver o que vem de importante para vocês, tá? O que vem rápido nos teus caminhos. Se vocês quiserem escolher mais de uma opção, vocês também podem. Se quiser ouvir uma opção para uma pessoa querida, vocês também podem. E se vocês tiverem sugestão de tema, vocês podem deixar aqui. Eu vi que tem poucas pessoas, eu até falei em um dos vídeos passados aí quais as áreas que vocês têm mais interesse em saber, para vocês deixarem nos comentários. Teve algumas pessoas, acho que pouquíssimas, né? Que sugeriram. Uma pessoa ou duas sugeriram um vídeo de uma leitura amorosa. Estou para fazer, vou fazer um vídeo extra, inclusive, para todos vocês, né? Para leitura amorosa. Mas se vocês tiverem um tema específico, mas que, né, dentro do que a gente trabalha aqui, que consiga pegar várias pessoas, deixa aqui nos comentários que assim que possível a gente faz, certo? Vamos lá, então. Primeira opção. Vamos ver o que que tem aqui, né? O que que vem rápido aí para a tua vida, os próximos acontecimentos. Eu vou começar com a energia deste baralho aqui, para a gente ver uma energia inicial. Espero que o gás não atrapalhe vocês. Incrível, né? Estava quieta até agora. Mas vamos lá. O que que vem aqui para quem escolheu a Pedra da Lua, a primeira opção? Serão recados rápidos, tá, gente? Mas vamos ver quais as primeiras energias dessa leitura. Legal. Olha, aqui, espiritualidade já traz para vocês, olha que interessante, está trazendo muito equilíbrio e reequilíbrio para muitas pessoas, tá? Dessa opção número um. Essa energia traz, primeiro, uma força, um poder pessoal, muito equilibrado, muito forte. Você colocando esse poder aí para fora, você conseguindo trabalhar com esse poder, tá? Fala de você conseguindo manter na tua vida conexões importantes, pessoas que realmente são importantes para você, certo? Então, esse teu poder pessoal, ele ajuda muito nas relações e não são só relações afetivas, tá? Tem relações que estão meio desestabilizadas, tá? Tá com algum problema, tá com alguma encrenca aí, digamos assim. Espiritualidade traz para vocês aqui, fala que tem um equilíbrio, tá? Por vir, alguma coisa vai se encaixar, vai se readaptar, certo? Então, no que diz respeito a relações, né? Lógico, gente, não são aquelas relações terríveis, né? Que todo mundo passa, não são essas pessoas para a gente se reconciliar, se entender, mas são relações aqui que valem a pena, tá? Mas, no mais, muito poder pessoal para vocês, muita intuição também, essa leitura traz. Vamos ver o que mais. Desculpem. Olha, aqui, a espiritualidade traz para vocês também assim, tem um, vira e mexe, né? Sai essas mensagens, mas aqui está muito mais forte. Parar, se reequilibrar, tá? E é você com você. Eu vejo pessoas numa, às vezes estão vivendo no automático. Então, pessoas vivendo no automático, é muito importante, tá? Essa necessidade do lazer, do relaxamento, que seja por um pequeno período do dia. Espiritualidade fala, vocês precisam tirar pelo menos um momento para ser a sua própria prioridade, porque senão você não consegue realizar o que você quer, né? Sem força, sem estar mais equilibrado com as energias aí revigoradas, vocês não conseguem alcançar o que vocês querem, tá bom? Aqui, a espiritualidade fala para vocês assim, tem alguém, lógico, em busca tanto de uma realização financeira quanto de uma melhoria na saúde, vocês vão conseguir, tá? Pode ser que vocês precisem, né? De um apoio financeiro, da ajuda de alguém. Aqui, a espiritualidade fala de um homem, e aqui sim, é uma figura masculina mesmo que vem para ajudar, tá? É uma pessoa que você já tem uma certa intimidade, digamos assim, então, sei lá, pode ser um parente querido, né? Pode ser o teu parceiro aí. Então, essa pessoa está aí no teu caminho e vai te ajudar, né? Nessas condições, nessas realizações financeiras. Pode ser uma, só uma ajuda que vocês precisem. Às vezes é uma pessoa que vocês têm um contato, ai, preciso de uma ajuda num banco, de um financiamento, de um empréstimo, enfim, pode ter certeza que a ajuda vem, tá? Essa mensagem aqui está falando para vocês que vocês estão num período de crescimento, tá? De crescimento e de começo de grande sucesso, certo? Vamos ver o que mais que vem aqui. Olha, vocês vão chocar alguém, tá? Dentro dos próximos dias, pode ser diante de uma conversa, diante de alguma notícia que você dê, tem uma pessoa que vai ficar bastante chocada, que não vai acreditar que você conseguiu tal feito, né? Ela vai entrar numa insatisfação muito grande. Para mim, claramente aqui é uma mulher, tá? Uma mulher que vai ficar muito chocada com algo que vai acontecer na tua vida, que está acontecendo, a gente pode levar para uma grande concretização, né? A gente vê aqui, ó, essa opção número um, vocês tem uma coisa que vai ficar muito mais leve, tá? Com essa parte financeira, se ela não está fluindo ainda, ela vai começar a fluir. Tem muito a questão do dinheiro aqui, né? Da prosperidade mesmo começando a funcionar, começando a deslanchar na tua vida, né? E claro, isso causa uma inveja muito grande, né? Isso causa um desequilíbrio. Então, tem alguém aí que não vai suportar ver o teu sucesso, tá? Quem é essa pessoa? Gente, é uma pessoa presa a algum tipo de crença, é uma pessoa apegada a um passado, tá? Assim, não se ligue nisso, né? Tente não se conectar, vocês vão ver. Sabe quando vocês contam alguma coisa legal que acontece na vida para alguém e a pessoa dá aquele sorrisinho, assim, que você sente que aperta os dentes ou aquele sorrisinho amarelo? Ou nem te parabeniza? Vamos supor, você tem um grande feito aí, uma grande conquista. Você vai contar, às vezes não necessariamente para essa pessoa, mas ela pode estar próxima, né? Ou vai contar para ela mesmo. E a pessoa fala que legal, né? Em vez de falar, nossa, parabéns, parabéns, sei lá, por esse passo, pela conquista, enfim, tá? Então, assim, a inveja vai acontecer, mas eu não vejo que essa inveja vai afetar vocês, né? Já falei para vocês aqui, nos vídeos passados, a pessoa tem inveja, usa isso como adubo, né? A pessoa acha que você não vai conseguir, usa isso como força. Alguém fala para você palavras negativas? Tenta ressignificar essas palavras e transformar isso em impulso. Isso faz muito sentido. A gente se desafia e a gente ultrapassa os próprios limites, tá? Então, não se preocupe, muita abertura aqui de realização, abertura financeira e essa, infelizmente, né? Essa inveja aqui dessa pessoa, tá? Tem alguma coisa falando de saúde aqui, melhoria de saúde, a gente vai ver se sai melhor, mais detalhes aqui no Baralho Cigano, tá? E tem muita questão intuitiva dos insights, né? Daquelas pequenas mensagens que vocês recebem. Dentro dos próximos dias, a conexão com o divino vai estar muito aflorada para vocês. Então, a conexão com a espiritualidade, né? A conexão com os deuses aí que vocês conectam com as entidades vai estar muito aflorada nos próximos dias, certo? Vamos ver o que mais vem aqui. O que mais vem de informação importante para vocês. Primeira saiu bastante aqui, né? Essa primeira parte da leitura 1, bastante falando de realizações, concretizações. Tem um aumento aqui, né? Tem uma melhoria de vida. Vamos ver o que mais que vem aqui. Vamos lá. Realmente, tá? Tem ajuda chegando. Espiritualidade confirma ajuda chegando para vocês, tá? É interessante também que aqui espiritualidade traz alguma resolução rápida com relação a papéis, tá? Alguma coisa que você achou que podia demorar, não vai demorar, tá? Te deram prazo, sei lá, de 15, 20 dias, pode reduzir pela metade que vocês vão conseguir essa papelada antes. Bem rápido aqui, tá? Posso falar para vocês aqui, gente, as deusas femininas, tá? Muito próximas a vocês. Não parando, intuindo, protegendo, né? Trabalhando com muitas limpezas. Então, a gente tem as deusas femininas aqui e para poucas pessoas, sim, o encerramento de um grande ciclo e o começo de um, assim, eu não posso, eu não tenho nem palavras para descrever, mas tem um ciclo muito maravilhoso para começar na vida de vocês que é nos próximos dias, gente, tá? Realização, soluções que vocês precisam, tá? Vejo vocês muito empenhados, muita iniciativa que vocês tiveram ou estão tendo e o resultado vai chegar, tá certo? Essa opção número um fala para vocês tomarem cuidado, gente, com mensagens, certo? Mensagens que vocês recebem, tá? Mensagem de texto, e-mail, link falso, tem alguém agindo assim, só posso falar que na sacanagem com vocês, então toma cuidado. Para um outro grupo de pessoas, espiritualidade fala para vocês o seguinte, tem algo que não vai dar certo, tá? Mas, ó, aqui o prazo é muito rápido, gente. Eu vejo algo em torno de três, quatro dias, tá? Alguma coisa que é desmarcado, alguma coisa que não se concretiza, mas vocês vão saber que isso foi um livramento, encarem como um livramento, não é para se entristecer. Espiritualidade fala que logo vai vir algo melhor no teu caminho, tá? Tem uma comunicação importante aqui também, tem uma comunicação que talvez venha, pode ser de um superior no trabalho, mas eu vejo alguém que é especialista em algo, tá? Para mim tem uma comunicação com relação a finanças, né? A gente viu ali talvez a possibilidade de vocês buscarem algum tipo de, como é que fala? Empréstimo, né? Algum tipo de aprovação, né? Para mim, tá lidando com instituições financeiras, cartórios, papéis, e vocês vão conseguir, tá bom? Então tudo que dá para vocês resolverem aí, lógico que tem uma, um medinho de não dar certo, a espiritualidade fala que vai dar certo. Uma coisa importante aqui, não ajam pelo coração, tá? Tomar cuidado, tá? Aqui tem situações importantes que são sentimentos à parte, né? Cuidado com decisões precipitadas também, tá? Às vezes uma coisa não sai como você quer, pode ter uma negociação, um certo ajuste ali, e a espiritualidade fala, tente fazer essa negociação, não negue, né? Sei lá, você está querendo comprar, não sei, um carro, vai? E você faz uma proposta, o cara não aceita uma contra-proposta, fica naquele bate-rebate, você já se irrita e fala, não, né? Não quero mais. Espiritualidade fala, calma, senta e conversa direitinho que vocês vão encontrar o melhor caminho aqui, tá? Mas não haja aqui pela emoção, pela impulsividade, tá bom? Vamos ver o que mais. Ó, cuidado, tá, gente? Muita, mas muita fofoca, tá? Na área familiar de vocês. Então, assim, aqui eu tenho ideia que nos próximos dias as pessoas vão criar histórias sobre vocês. Nossa, e como tem fofoca, gente? Como tem fofoca, tá? Então cuidado com o que você fala, certo? De novo, tá? Tá me saindo aqui resoluções, né? Papéis que estavam talvez travados, enrolados, aqui tem resoluções desses papéis, casos de justiça, tá? Tem tudo isso aqui, sei lá, dinheiro para um imóvel, eu não sei, tá? Mas tem muita ideia da prosperidade familiar aqui acontecendo, o que está ligado à construção também, né? Você pode, sei lá, ter um terreno, tá planejando, eu quero começar a construir caminhos mais que abertos, você vai conseguir o que você precisa, certo? Outro ponto, não se envolve em discussões familiares, até coisas que dizem respeito a você, mas para defender outras pessoas, tá? Aqui tem aquela história que eu falo para vocês, gente, do telefone sem fio, sabe? Telefone sem fio aqui vai correr solto, então é o que eu falo para vocês, começa no A, né? Vai ver, chegou lá na última pessoa a letra Y, lá da V. Então não se envolvam em discussões, tá bom? Tem alguém que pode agir de piadinhas aqui com vocês também, dentro da vida familiar, entra por um ouvido, sai por outro, recalque puríssimo, tá bom? Eu vejo uma saúde se estabilizando aqui de alguma forma, certo? Pode ter algumas pessoas aqui com esses problemas tipo faringe, laringe, problemas de repetição, né? Que nem meu caso aqui, rinite. É um período chato, tá? Mas tem essa melhoria aqui, a espiritualidade traz essa melhoria aqui. O que está fora de cogitação nesse momento? Qualquer tipo de exposição, não se exponha, certo? Gente, pode ser que vocês comprem, não sei, cara, um chinelo novo, não se exponham, tá? Está pedindo muito isso, se resguarde. Eu não sei o que é que cada um está passando, tem momentos importantes, interessantes, mas a espiritualidade fala para você, se resguarde, certo? É, infelizmente tem alguém, nossa, tem alguém de olho aqui em vocês, hein? Mas tem alguém aqui de olho para puxar o tapete, não vai conseguir, tá? Não vai conseguir mesmo, tem alguém tentando quebrar vocês pelo meio da espiritualidade, mas não vai conseguir, já aviso. É, fala de alguém te rodeando, alguém te cercando, alguém tentando te colocar numa situação comprometedora, mexendo com a sua estabilidade, mas não vai conseguir, quem está aqui provavelmente é muito mais safo, né? Muito mais esperto. Aqui não me dá, é, dá onde é essa relação, mas espiritualidade fala para vocês assim, lógico, fiquem espertos, mas fiquem tranquilos, porque aqui vocês estão muito mais preparados para enfrentar essa situação do que a pessoa que pode estar armando contra vocês, certo? É, aqui tem uma relação, uma realização muito importante para um homem, tá? Algo que dá muito certo, né? Um sucesso, é, alguma coisa, é uma realização mesmo importante, algo se concretiza, tá? E a gente pode ampliar isso para todos, tá? Lógico que está bem forte na energia dos homens, mas tem alguma concretização, algo que se materializa aqui no nosso plano, tá? Essa materialização que é muitíssimo importante mesmo, vocês viram que eu estou reforçando isso, é nos próximos 30 dias, certo? O que que eles falam assim? Não é hora de vocês tentarem se aliar, se juntar, contratar neste momento nenhum tipo de trabalho espiritual, começar a frequentar alguma casa, pelo menos, gente, é, nos próximos 30 dias eu posso falar para vocês, não feche nenhum tipo de compromisso com a espiritualidade, tá? Não é momento para isso, certo? Aqui também, cuidados nos caminhos de vocês, tá? E cuidado nas escolhas também, e aqui é muito mais escolhas quem você mantém na tua vida e quem sai da tua vida. Tem pessoas que vocês estão pensando aqui, vocês estão falando assim, nossa senhora, eu preciso sair com essa pessoa do meu caminho, eu não aguento mais, né? É só notícia triste, é só notícia ruim, a pessoa não manda um bom dia já, despeja, né? Aquele balde de lama em você, então, decisões importantes também, tá? É aquela história, eu vou tirando meu time de campo aí, aos poucos, é isso que espiritualidade fala para vocês, tá? Tem alguma puxação de tapete, alguma sacanagem dentro da parte profissional que vai ser esclarecida, tá? E para alguns vocês podem descobrir um coleguinha aí que estava tentando, né, armar contra vocês dentro do trabalho ou até fora do trabalho, mas a espiritualidade traz isso aqui, certo? Deixa eu tirar aqui três runas para a gente finalizar, tá? Vamos ver o que que vem aqui? Maravilha, gente! Olha! Vamos lá! Aqui, o que que a espiritualidade finaliza o jogo de vocês, né? A gente já viu ali na primeira abertura, falando de um período de iluminação, de crescimento, é justamente isso que está acontecendo, tá? Grandes possibilidades surgindo, eles falam, planeje a sua viagem, planejem o seu futuro, tá? Eles falam também, gente, de aproveitar oportunidades, lógico, tudo muito bem pensado, mas sabe aquela história, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, certo? E o que nós já falamos aqui é tal história, não se deixar levar pelas emoções, tá? Tem situações que talvez não estejam muito claras, né, fica irritada, fica estressada, espera isso passar e depois você toma a decisão, tá? Não se deixe guiar aqui pelas emoções que é muito importante, tá bom? Aqui também, eu falei de viagem, né, porque aqui a Runa da Onda, ela fala muito da história de viagens, quem está buscando viagens, está super aberto, super positivo para viagens, talvez por meio de, sei lá, você pode querer fazer um cruzeiro ou você pode fazer uma viagem aí que envolve uma travessia de barco ou para um lugar aí, para um litoral, muito legal essa viagem vai se realizar, certo? Então é isso, gente, vou reorganizar aqui e a gente já volta para a opção número 2. Opção número 2, quem escolheu aqui a Ágata, a Ágata de Fogo, vamos ver o que a espiritualidade traz aí para os seus caminhos de forma rápida. Vamos tirar uma mensagem inicial aqui. Opa! Nossa, eu acho que vocês estão bastante focados, preocupados com a questão financeira, a realização financeira. Vamos ver o que que vem aqui, mas já pulou essa energia. Vamos lá, o que que vem para quem escolheu a Ágata de Fogo? Opa! Que beleza! Olha, nossa senhora, aqui é mais ou menos assim, ó, tá esperando o quê? Tá, o que que você tá esperando é para aceitar algo que estão te oferecendo, tá? É, aqui a espiritualidade traz desejos cumpridos para vocês, grandes bênçãos, gente, esforço reconhecido, tá? Momento de crescimento mesmo, expansão de abertura, pensa grande, certo? É, espiritualidade fala, entenda que você é merecedor do que você quer e de muito mais, então pensa grande, não, não, é, eu sempre falo para vocês, né, ai, o suficiente, né, tal coisa é suficiente, para mim não vamos vibrar nessa escassez. Todo mundo merece tudo de bom e do melhor, é o universo prover. E aqui tá falando isso, então assim, saia dessa ansiedade que você tá aí, a ansiedade não deixa, né, não faz com que vocês realizem nada. Gente, só um minuto. Então assim, pessoal, desculpem a pausa, tá? É, a gente tava na ansiedade aqui, né? E assim, ansiedade não deixa a gente realizar as coisas, né? É aquele excesso de expectativa, então sai dessa ansiedade, o que você precisa vai chegar até você, tá? Tem uma preocupação aqui, excessiva, tem uma angústia, vocês vão superar este momento com honra e glória, tá bom? Olha lá. Olha lá. Paciência, gente, precisa ter sim paciência, esperar. Muita gente tá vivendo mudanças aí profundas, muito mais... São mudanças talvez mais internas, né, do que externas, mas essas mudanças soltando amarras, soltando bloqueios da sua vida, tá? Vocês estão no alto trabalho, muito grande. Outra coisa, falando da ansiedade, gente, é assim, ó. Às vezes a gente quer, quer, quer que alguma coisa se realize, a gente fica tão focado, chega a ficar bitolado, né? Que a gente acaba travando a energia. É mais ou menos assim. Ah, eu quero uma relação afetiva. É que a maioria dos problemas é o financeiro e o afetivo. E talvez quanto mais você procure, mais você quebre a cara. Solta. Quando a gente fala solta, tira o foco, né? Lógico, a gente tem que estar aberto, tem que estar receptivo, mas solta, tira o foco aqui. Tem gente carregando travas aqui que faz bastante tempo. Parece que entendeu que já tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar isso. Ou conseguiu, achou que conseguiu destravar, mas não conseguiu. Vocês estão amarradas aqui a crenças, tá? E é puramente crença que bloqueia a tua mudança, o teu crescimento, né? Ou aquela história de, ah, mas fulano falou, ciclano falou, tira isso da sua cabeça também, tá? Mudanças vão acontecer? Sim. Grande proteção de Arcanjo Miguel aqui, tá? Principalmente para pessoas que estão, assim, sendo vítima de perseguição, né? Tem pessoas sendo vítimas de perseguição, perseguição, inclusive, da família aqui. Mas, como Miguel aparece nessa leitura, Miguel fala, calma, espera, tenha aquela paciência, né? Que apareceu na outra mão de cartas. A realização é tua. Sabe aquela história? Quem espera sempre alcança. Nada mais perfeito aqui, tá? E cuidado com essas relações aqui, para mim, são relações familiares, certo? Tem alguém que diz, diz que gosta de você, que torce por você, mas quando você tem uma boa notícia, a pessoa tem um sorrisinho mais que amarelo, certo? Mas, né? A gente tem a presença fortíssima de Arcanjo Miguel aqui, e Arcanjo Miguel fala que a vitória é sua, tá? A vitória que você precisa, você vai conseguir. Tem melhoria financeira aqui também, tá? Tem novas portas, aqui não são caminhos trancados novamente, mas são novas portas se abrindo, portas para você se curar, tá? Portas para a felicidade mesmo, para aquela vida um pouco mais tranquila, aquela vida mais alegre, né? Aquela vida de uma conexão melhor, onde você se sente melhor, certo? Vamos ver o que mais vem aqui para vocês. Vamos lá. É difícil, né? As pessoas, uma ficar feliz pela outra, né? É muito difícil. Mas acredito que ainda tenham boas almas, que a gente conte uma novidade, e tem gente que fica muito feliz, a gente consegue sentir. Vamos lá. Vamos ver o que mais vem aqui para vocês. Nossa, a espiritualidade fala que você está no caminho certinho, tá? Está no caminho de... Estava com dúvida, né? Está mudando de casa, está mudando de emprego, está mudando, sei lá, de cidade, de estado, país. Espiritualidade traz um caminho de renovação mesmo, de libertação para algumas pessoas, tá? A mudança que você tanto queria, as escolhas que vocês estão fazendo, são escolhas muito perfeitas, tá? Sabe aquela história, você não pode se curar no lugar onde você foi muito machucado ou machucada. Então, quem está buscando essa mudança, gente, quando vocês efetivarem isso, cara, a vida de vocês faz assim, ó, tá? E daí pode ser casa, gente, pode ser emprego, pode ser emprego que você sofreu muito, pode ser que você ganhe bem e esse dinheiro não renda, né? Porque tem... A gente viu no outro baralho que tem crenças, né, que precisam ser trabalhadas ainda, ciclos encerrados, né? Deixar e fluir, tá? Não ter só a intenção das coisas, mas ter a ação das coisas também é muito importante, certo? Olha que renascimento fantástico que a espiritualidade está trazendo para vocês. Então, confiem, tá bom? Confiem que o que é de vocês, vocês vão encontrar, não vai nem chegar atrás de vocês, as mãos de vocês, vocês estão indo atrás. Muita gente se movimentando aqui e é um período rápido, sim, tá? Um período rápido, muita coisa acontecendo, vocês encerrando um passado, né? Aqui, como eu falo, não é nem um novo capítulo que vocês vão escrever da vida, aqui é um novo volume, tá? Coisas melhores, renascimento, mais força, mais energia, mais vitalidade, tem uma saúde, inclusive, que melhora. Tinha algumas pessoas aqui muito desvitalizadas, aquela energia que suga mesmo, sabe? Peraí, gente, tô amago. Sabe, podia ser o lugar onde você estava vivendo, às vezes tinha, sei lá, você vive numa casa com uma espiritualidade estranha, com uma energia também estranha e aqui tem essa mudança, né? Muito interessante, vocês vão literalmente renascer aqui, estão no caminho certo, estão aproveitando as oportunidades e a espiritualidade fala, não tenha dúvida, tá? A tua vida tá mudando, a tua vida vai mudar pra muito melhor. Vamos ver o que mais. Aqui, né, mostra bem bonito a área familiar de vocês, as pessoas com quem vocês convivem, né? No dia a dia aí. Quem tá na opção número dois também, e tem alguma relação afetiva aí, aqui só confirma, tá? Uma relação legal, uma relação de parceria, de amizade, né? De pessoas que estão ali pra somar, né? Não pra te sugar. Então, se a tua relação é assim, cuida, né? Agora, se você tá naquela relação horrorosa, que nem algumas pessoas falam assim, ai, o meu ser de luz. Primeiro que não é um ser de luz, né? Eu acho horroroso este termo. Primeiro que não é um ser de luz. Segundo que a pessoa está se referindo como meu, uma pessoa que já não faz parte da vida, né? Então, olha a energia que vocês estão carregando também. Canso de ler isso. Ai, o meu ser de luz, ele não sei o quê. Cara, a pessoa já é do passado, deixa a pessoa no passado. É um antigo relacionamento seu, acabou, né? A gente sempre fala as palavras têm poder. E aqui, mais do que nunca, as palavras têm poder também, tá? Então, tem essa energia familiar aqui, né? Tem uma energia de maternidade também, de acolhimento. Pode ser gravidez? Pode ser gravidez. Mas tem uma energia de acolhimento muito grande aqui. É uma coisa muito gostosa, tá? É uma conexão muito gostosa. A energia da casa de vocês também muito boa. Claro, né? Sempre cabe tomar aí as devidas providências que a gente fala, né? Nunca deixar pra lá, tá? Bom, guardar segredo eu nem falo mais, né? Porque é uma coisa que vira e mexe, sai aqui no canal. Então, novamente, aprender a fechar a boca. E, às vezes, assim, a gente fala, 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 mas tem gente, né? Que, às vezes, não consegue, né? É mais difícil. Mas vocês vão lembrar dessas palavras, tá? Ó, tem a casa de algumas pessoas aqui, o ambiente físico, gente. Parece que é um portal, é um... Mas no sentido positivo, tá? É... Eu não sei, tem uma luz tão grande, né? Tem pessoas que gostam, talvez, de te visitar, de ir à tua casa só pra conversar, nem pra desabafar, só pra pegar aquela energia, né? A energia do conforto, a energia da reconexão aqui. Então, eu não sei o que vocês fazem na casa de vocês. E se a casa de vocês é dessa forma, continuem fazendo, tá bom? Tem muita novidade pra acontecer aqui. Essa é a leitura que traz muita mudança mesmo, né? Tá trazendo muita cura aqui, inclusive, tá? É, ó, muita cura, muita renovação pra vida de vocês. Muita inveja sobre o material. Sobre qualquer coisa que vocês conquistem, tá? Eu vejo pessoas aqui começando, talvez, a se vestir de uma forma diferente, de uma forma que vocês se sintam melhor. Isso vai passar, sabe? Até uma elegância, né? Passa uma nova imagem, uma nova energia. Gente, tem alguém que não vai se conformar com isso. Sabe aquela história? Nossa, como fulana tá bem, né? Sabe aquele, ai, você tá bonita, você tá bonito, mas apertando os dentes. Tem isso, tá? Mas assim, não desanima não, tá? Não desanima não. Porque aqui é o teu caminho, né? Esse retomar da autoestima aqui. Essa... Você se sentindo melhor, né? Tem um up aqui, tem um... Parece uma injeção de ânimo, uma injeção de energia muito forte aqui. Eu vejo vocês desfazendo aqui contatos, amizades, né? Com pessoas que, primeiro, não levam a nada, né? Pessoas que não constroem nada na vida e só buscam sugar dos outros. Então, tem cortes de alianças aqui que são bem negativos, tá? Você cortando uma pessoa assim. Não é que ela é traidora, né? Não tem nem palavras pra isso. Ela é muito mais que traidora aqui. Você cortando essa pessoa e esse corte vai acontecer no máximo em uma semana. Alguma coisa você descobre e você literalmente passa o facão aí, né? Já era essa pessoa. Eu não quero mais essa pessoa na minha vida. Mas, ainda assim, a espiritualidade vem falando pra vocês. Não é momento de se prender, de se isolar, tá? Tem muita gente fechada, isolada. Não é momento de você se prender, certo? Vamos tirar aqui. Não é momento de você ficar recluso, de você se travar ou andar muito devagar, tá bom? Vamos tirar aqui. Opa, de novo. Maravilha, né? Runa do Sol para vocês. Vamos lá. O que a espiritualidade traz aqui? Tá aparecendo, né? Bom, é... Traz aqui um período mais iluminado mesmo, como a gente já viu, né? Na opção número 1, né? Planos que realmente se realizam, né? Pra você realmente planejar o futuro. Não esperar as coisas acontecerem. E essa ideia do planejamento tá muito ligada àquela história que eu falei aqui. Fique quieto, tá? Não é aquela história Ah, eu tô planejando viajar pra tal lugar e sai contando pra todo mundo. Fique quieto. Qualquer planejamento que você tenha pro futuro, você vai dividir com o que é importante pra você. Ou até com a pessoa que vai realizar isso quando você estiver alguma pessoa envolvida, tá? Aqui também, a espiritualidade fala assim, né? Caminhos que realmente com novas possibilidades, novos caminhos, tá? Que começam a se abrir. Vocês vão ver aí, né? A gente viu muitas possibilidades principalmente de curas que são feitas e esses novos caminhos se abrindo, certo? Tem, é... Quem tá num momento de dificuldade, né? Não é pra desistir. Isso vai se dissolver e vai se dissolver rápido. Não fique apegado. Não fique focado ali naquela... Naquela ansiedade que a gente viu. Solta, tá? Solta porque a resposta... A resolução que vocês precisam vai chegar e não vai demorar. Tá bom? Certo, gente? Então, essa foi a opção número 2. A gente já volta para a opção número 3. Opção número 3 aqui pra vocês. Quarto rosa. Vamos ver qual que é a mensagem que a gente tem aqui. Vou começar aqui. Tirar uma energia. Energia principal aqui. Energia que guia, né? A gente vê os detalhes no baralho cigano. Vamos ver aqui. Energia pra vocês. Opção número 3. Quarto rosa. O que que vem aí? Gente, aqui a espiritualidade fala assim. Muito importante, tá? Olha, sabe o que que eu vejo aqui? Tem um quê de ancestralidade. Alguma coisa que vocês vão descobrir, vão se dar conta, né? Vão ter essa clareza que com relação a problemas financeiros. Sabe aquela história? Você pode ganhar muito ou ganhar pouco, mas o dinheiro nunca fica na tua mão, tá? Então, eles trazem aqui pra vocês uma resolução, né? Às vezes você não... não tá conseguindo caminhar financeiramente nessa vida. E... porque você tá carregando alguma culpa de um ancestral, seu. Já vi casos, muitos casos, a pessoa consegue entender, parece que você assume uma dívida, né? Que não é tua, na verdade, mas você inconscientemente tá ali e não consegue melhorar o teu financeiro. Aqui, espiritualidade traz pra vocês, tá? Essa... esse encerramento, essa reflexão que vocês vão ter. Talvez vocês acham que vocês têm que romper até o laço com alguma pessoa. Tem gente que até carrega a raiva de algum ancestral que teve alguma atitude estranha, alguma ação estranha, né? E você lembra disso, só que isso tá no teu inconsciente. Então, a espiritualidade fala de vocês conseguindo, né? Transformar essa relação e entender que tudo tem um porquê e não é passando a mão na cabeça de ninguém, mas a pessoa tomou tal atitude porque deveria ter tomado, precisava naquele momento. Sabe a questão de sobrevivência? Então, é importante entender da onde tá vindo, tá? E traz você conseguindo se soltar disso, né? O jogo fala aqui de vocês conseguindo cortar laços, né? Fazer as mudanças, tirar esses bloqueios, certo? Com certeza, tá? E pra outras pessoas aqui, gente, a gente tem vitórias, tá? Aqui eu tenho vitória, é... Sim, eu tenho vitórias em questões de justiça, tá? Que envolvem família, então pode ser questão de inventário, que a gente fala, a gente tem vitória, a gente tem coisas se desamarrando, né? As coisas começando a fluir, tá? Tem contratos que são resolvidos. Aqui também eu vou falar pra vocês que tem contratos de casamento, tá? Gente casando, ou gente assinando uma união estável, ou eu vejo só uma... Uma cerimônia no civil aqui, aquele negócio básico, rápido, né? O que é importante para quem está fazendo essa união, tá? Uma união muito feliz no caminho de vocês. E tem vitória, sim. Tem novos começos novamente, né? Fica esse passado aqui de prisões, de ciclos que vocês estavam presos, ciclos que vocês não conseguiam identificar, sentimentos que vocês estavam guardando. Essa história do ancestral, gente, alguém pode ter contado uma história pra você, né? E contou essa história com muito peso. Não estou falando que a história não seja real, mas tem um peso muito grande que foi jogado nos teus ombros, tá? Mas tem essa resolução aqui. Pode ser que muitos aqui estejam fazendo algum processo aí terapêutico pra conseguir entender o que acontece. Isso vai vir à tona e vocês vão conseguir resolver. A vida realmente tem grandes tendências à mudança, tá? Ó. Espiritualidade fala pra vocês, olha, hora de olhar pra fora, tá? Sabe aquela história? Pensar fora da caixa, sei que pode ser um termo meio antigo, mas a espiritualidade está falando que vocês estão nesse momento, tá? Pensar fora da caixa, vocês estão literalmente começando aqui, ó, um movimento, uma nova jornada, tá? É, vejo vocês resolvendo, é difícil a gente viver 100% sem problemas, né? Mas eu vejo vocês resolvendo muita coisa, que muita gente conseguindo sim se curar de ansiedade, desses problemas que deixam vocês muito acelerados, tá? Tem a cura aqui, só que a cura pra alguns não está no local onde vocês estão hoje, envolve essa mudança, tá? Tem uma vida mais calma, tem uma vida mais tranquila pra vocês encontrarem, pra vocês se conectarem, tá bom? Cuidado aqui, né, um aviso que vem com alguém tentando te manipular, tá? E essa manipulação vai ser pra essa pessoa cumprir um capricho dela, tá bom? Então, cuidado. Mas, no mais, aqui tem cura pra vocês, sim, tem bênçãos, e tem essa história, olhe para outros caminhos, né? Pense fora da caixa, sabe aquela história, seja um pouco a ovelha negra, que nem sempre a ovelha negra, mas a pessoa um pouco mais aí, né, que pensa de uma forma diferente da família, essa primeira parte da leitura traz isso, tá? Mas tem muito crescimento, sim, não deixa as pessoas se aproveitarem, tá? Tem muita gente que aqui no futuro próximo vai querer se aproveitar de você, e vai se aproveitar, sei lá, do teu financeiro, não sei, de algum bem material, da tua boa vontade, né, tentar fazer vocês aqui um pouquinho de bobos, então, eu acho que vocês vão conseguir sacar um senso, né, vocês vão ter um senso mais crítico, aí conseguir fazer uma leitura melhor das pessoas, tá? Aquela pessoa que você ajuda e é totalmente ingrata e depois vem ficando boazinha, essa pessoa não fica boazinha à toa, presta atenção nessas mudanças de conduta, tá? É isso que essa leitura tá falando pra vocês. Vamos ver o que vem no baralho cigano aqui. Opa! Interessante. Muita abertura, né, gente? Muita mudança pra vocês. Vamos ver o que vem aqui. Vamos lá. Vamos. Pulou, vamos aceitar. Já começa com uma carta falando um pouquinho de paciência, tá? E paciência, gente, não é não fazer nada. O paciência, é lógico, você vai fazendo o que precisa ser feito, mas saber esperar que tudo tenha a hora certa de acontecer, tá? Aqui vem uma resposta positiva com relação ou algo... Tá ligado ao imóvel, tá ligado à família, tá? Tem alguma coisa que com certeza resolve de forma bastante positiva. Tudo que tá ligado aqui à área familiar, tá? Assim, mais do que perfeito eu posso falar nesse momento, né? Uma energia diferente, pequenos problemas, às vezes pequenos... Algum pequeno estresse que você tenha com alguém aí vocês conseguem resolver. Tem excelentes notícias, notícias que estão ligadas a documentos, né? Há papéis importantes, acertos, tá? Tá tudo muito aberto aqui pra vocês. Então, é no que diz a família. E quando eu tô falando nessa família aqui, nessa parte, família que reside com vocês, certo? Família que divide aí o mesmo teto. Vocês podem ter um pequeno atrito, tá, gente? Mas é um pequeno, é uma coisa que vocês vão conseguir resolver de forma rápida, até no mesmo momento, né? Tô falando isso que pode dar aquele frio na barriga e vocês acabam agindo por emoção e colocando muita coisa a perder. Pode sim ter um pequeno atrito com um homem, tá? Uma pessoa da família, mas vocês vão conseguir resolver. A espiritualidade também fala assim, tem gente preocupada com a saúde, tá? A saúde de um homem aqui. A espiritualidade fala fiquem calmos, tá? Tá, tudo bem. Às vezes são coisas da idade, mas nós não temos gravidade em questões de saúde, esperando o exame. Às vezes faz um exame, tá achando que é uma coisa ruim, que é uma coisa mais grave, né? E aqui não é, tá bom? Então, falo pra vocês não se assustarem, mantenham essa fé de vocês e a saúde aqui em perfeitas condições. Tem pessoas começando novos tratamentos nos próximos dias aí e esses tratamentos, sim, vocês vão ver resultado em até 30 dias na saúde de vocês, tá? Não sei o que é que vocês estão tratando, tá? Aqui não me dá indicativo, pode ser até doenças alérgicas, coisas de pele, né? Mas eu tenho muita ideia de vocês conseguindo o tratamento aqui que ou traz pelo menos uma estabilidade maior ou até traz a cura, tá? Falei pra vocês ali, né? Paciência. Não é o momento de ficar parado de forma nenhuma, tá? Não é o momento de ficar passivo, de viver no marasmo, né? De viver na insatisfação, ficar contando aí as coisas ruins. É hora de vocês focarem no positivo, é hora de vocês focarem no bom, aqui focarem no desenvolvimento. Novamente, espiritualidade avisa, cuidado com relacionamentos por interesse, tá? Alguém vai tentar se aproximar de vocês aí mais ou menos entre 20 e 30 dias, tá bom? Vamos ver o que mais. Olha, aqui claramente, gente, pra mim, tá? Eu acho que isso saiu numa leitura recente, mas tem uma pessoa que vai fazer a passagem, né? A pessoa vai desencarnar. É alguém que pode ser do trabalho de vocês, tá? Vocês vão ter essa notícia aqui. E lógico, né? Dá aquela chocada, a gente fica meio chocado na hora, tá? Mas é alguma coisa até meio confusa. Mas tem essa notícia aqui, certo? Espiritualidade também falando no ouvido de vocês, Trazendo mensagens que vocês precisam, trazendo coragem, trazendo muita ousadia. Tem gente que tá precisando de ousadia aqui e a espiritualidade vai ajudar vocês com essa grande injeção de ânimo. Espiritualidade fala de vocês atingindo um certo patamar, um certo foco aqui, que ninguém vai tirar vocês do caminho. Ninguém vai tirar vocês, foquei naquela realização, foquei naquele emprego, não sei, foquei no que eu preciso. Claro, sempre vai aparecer alguém pra falar, ah não, isso não é pra você. Ah não, pra quê? Pra fazer você desistir, não quer ver a tua evolução, só que vocês vão estar tão centrados, tão focados, tão direcionados que isso vai entrar pro ouvido e sair pelo outro aqui também, tá? Mudança, gente, muita mudança acontecendo, muita movimentação, tem mudanças profissionais aqui, tá? Tem um crescimento lento, mas é um crescimento enraizado. Quem tá querendo transferência, essa transferência vai acontecer e não vai demorar. Eu acredito que aí pelos próximos 10 dias, mais ou menos, vocês vão ter essa resposta, tá? vocês vão receber a resposta, ah, preciso transferir, sei lá, às vezes uma grande empresa, às vezes também funcionário público aí, quero transferir pra uma cidade mais próxima, né, pra um outro local que eu acho melhor pra mim, vocês vão conseguir, tá? Eu vejo muita gente fazendo as malas aqui, mudando. Vamos ver o que mais. aqui, ó, a espiritualidade avisa mais ou menos assim, ó, cuidado aqui, muita gente, né, normalmente a gente sonha, a gente dorme e a gente acaba desdobrando, saindo do corpo, tá? Então, assim, o que eu sempre recomendo, quando for dormir, é, faça as orações e assim, a gente tem que sair, a gente tem que visitar, sei lá, outras colônias, outros lugares, pra aprender também, pra aprender, pra ajudar, pra estudar, então quando vocês forem dormir, façam as orações pedindo assim, né, ok, quero sair, quero visitar outros lugares, eu quero aprender, mas que quando eu retorne, né, pro meu corpo físico, eu retorne bem, tá? Peça aos teus mentores isso, certo? Peça aos teus mentores essa, essa proteção, né, às vezes vai pra, pra lugares mais densos, mais tensos, tá? E volta às vezes com essa energia, né, volta com esse cansaço, às vezes você pode dormir dez horas e acordar moído, são essas viagens, esses desdobramentos que muitas pessoas fazem, tá? Então a ideia é voltar pro corpo aí, mas voltar um pouquinho mais inteiro, certo? Nessa opção, tem novo amor, tem novo amor chegando, tá? falei dessa ideia dos sonhos pra vocês aqui, tá? Aqui, alguém vai tentar te iludir com uma ajuda, a pessoa vai falar que vai te ajudar, mas não vai, tá? Então, já fiquem espertos. Outro ponto importante aqui, é, não fazer aquela sessão nostalgia, né, começar a lembrar de um monte de tristeza de passado, da espiritualidade, fala, não se conecta com essa energia, ai, porque fulano me abandonou, porque aconteceu, fulano me ferrou, né, aconteceram vários fatos negativos comigo, então assim, é, aprender a lição, né, porque são fatos muito antigos aqui, ressignificar e seguir em frente, tá? Gente, às vezes a pessoa acha que tá colocando vocês numa situação ruim, que tá acabando com a vida de vocês, lógico, né, nem tudo ocorre de forma fácil, mas, às vezes, é, a gente mesmo não toma atenção que quem tá perturbando, né, quem passa por situações pesadas, difíceis, pode ser uma aprovação, pode ser uma aprovação, mas isso é um impulso, às vezes alguém aqui te colocou numa situação horrorosa, só que dessa situação você deu um belo de um pulo, que talvez nem você esperasse, tá? Então, por isso que a gente fala de não ficar vivendo de passado, isso traz depressão, né, traz uma depressão muito grande, aqui um processo depressivo muito grande, não uma depressão em si a doença, mas traz um processo depressivo muito grande, certo? Aqui, não tem nada frágil agindo na tua vida nesse momento, tá? A gente não tem fragilidade, a gente não tem fraqueza, nada que te sugue, né, nada que atrapalhe o teu caminhar, tá? Então, aproveite, se proteja um pouco mais, tá, espiritualmente, e aqui é espiritualmente, porque alguma coisa vai, algo vai tentar balançar, tá? Então, tente se proteger com isso, tá bom? Alguma coisa pode tentar te atacar e uma energia, tá? Eles estão falando aqui pra vocês protegerem em algum lugar que vocês forem, tá? Um lugar público, é, um lugar que tem mais gente, tá? Ou quando você vai em algum lugar que você não quer ir, mas, né, a gente sabe que tem que ir, tá bom? vamos ver aqui, para finalizar, é, eles vêm, novamente, tá? Opa, eles vêm reforçando, tá? Essa, nossa, de novo, gente, nas três saiu a rola do sol, olha que beleza, mas eles vêm reforçando aqui, pra vocês, é, não entrarem, né, nessa sessão, nostalgia, não agir tanto com a emoção, tá? Aqui pede atenção até os teus, sentimentos, é, cuidado com a agressividade, tanto você pode ter atitudes agressivas, quanto outra pessoa, de novo, não pega isso que não é seu, tá? Alguém tá te perturbando, usa como adubo pra crescer, alguém tá te desafiando, aceite o desafio e vença, porque vocês aqui, quem tá nessa opção é vencedor, eu não tenho dúvida nenhuma, tá? Então, assim, é, novamente, tá? Lógico, não perca as oportunidades que são colocadas, aí, pra muitos tem oportunidades que vão cair, no seu colo, tá? Momento, assim, ímpar pra vocês resolverem conflitos, nós vimos conflitos lá no primeiro baralho, né, conflitos internos, conflitos com ancestralidade, então é um momento perfeito pra vocês resolverem isso, tá? É, lógico, bastante atenção aqui com decisões que são importantes, mas, no mais aqui, a espiritualidade, diz dos bloqueios ficando pra trás mesmo, né, um período mais iluminado, como a gente fala, né, fala, né, a runa do sol sempre vai falar, planeje o futuro, tá? Mas planeje pra realizar, não é aquela história, ai, quem sabe um dia, não, se coloque metas, prazos, né, o que vocês querem, tá? Porque aqui tem muita ideia do crescimento, tá? Então, planejamento aqui, é muito importante, e, outra coisa, já saiu alguma coisa nesse sentido aqui, mas não deixe que ninguém desvie vocês aí do seu caminho, dos objetivos que vocês têm traçados, certo? Certo, gente? Então, é isso, esses foram os recadinhos, tá? Que eu tinha pra vocês hoje, os acontecimentos, os próximos acontecimentos importantes, espero que eu tenha conseguido ajudar vocês, muita gratidão, fique com Deus, e até as próximas leituras, tchau, tchau. Tchau.